Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer para vocês uma maquiagem para o Halloween. Então meninos e meninos, quando eu pensei no Halloween, eu pensei em maquiagens assim que fossem diferentes, modernas e eu resolvi fazer para vocês uma Emília, mas uma Emília mais moderninha, ok? Então eu tive algumas inspirações em algumas coisas que eu vi e eu resolvi criar a minha Emília, espero que vocês gostem e que vocês utilizem alguma festa de Halloween que vocês forem ir por aí, se divirtam muito e eu pretendo fazer para vocês mais duas maquiagens de Halloween, eu ainda estou tendo algumas ideias para as próximas eu achei muito divertido estar criando essa, então eu pretendo fazer mais duas para inspirar vocês então é isso, vamos lá então? Bom, eu preparei a minha pele, eu usei a loção diária da Nufit Cosméticos como sempre eu uso, que é a minha queridinha, eu usei o filtro solar fator 15 da Nufit Cosméticos, que é em gel eu usei o primer da Boticário, que eu sempre mostro aqui para vocês, da Make B eu não separei ele aqui agora, mas vocês já conhecem esse primer bom, depois disso eu utilizei esta base aqui, que eu estou usando, a base que eu estou mais usando no momento que é a Max Love, da Max Love cor 01 claro essa base aí depois da base eu usei o corretivo da Amizade vocês já estão careca de saber, né meninas, que eu adoro esse corretivo eu usei esse corretivo aqui bom, de pó eu usei um pó diferente esse pó aqui da Avon, meninas da Color Trend essa aqui é a cor porcelana porcelana olha meninas, eu confesso que eu não gostei muito desse pó que eu comprei não achei que ele deixou a minha pele muito branca, assim, muito esbranquiçada mas para essa ocasião casou perfeitamente, olha eu vim com essa esponjinha, um espelhinho, uma esponjinha ele é essa cor aqui, ó ele é uma cor bem clarinha foi um swatch aqui para vocês, ó sei que ela não precisa visualizar ele é bem clara mesmo ela deixa a minha pele bem mais branca do que a Nael então eu não gostei muito, assim, para o dia a dia mas para essa ocasião, assim, de maquiagem artística eu achei que ficou legal não é um pancake, mas ele quebra o galho nessas ocasiões então eu creio que eu vou usar ele mais nessas ocasiões ou se eu tiver falta de algum outro pó bom, eu preparei minha base aqui com esses itens que eu mostrei para vocês depois eu passei de sombra essa sombra aqui da Avon que eu já fiz no meu vídeo, vocês, de maquiagem para o dia a dia tropical, é uma sombra em creme dourada vocês podem tirar qualquer sombra que vocês tiverem dourada não precisa necessariamente ser em creme eu utilizei toda a minha pálpebra móvel subindo um pouco mais no côncavo depois eu fiz um delineador com esse lápis aqui da Boticário da Make B é um lápis preto normal comum de olhos, ok? depois eu passei a máscara de cílios de falso da Maybelline que ela dá bastante volume de cílios puxíssimo para maquiagem de Emilia ficar ótimo passei na minha linha d'água também o lápis preto da Boticário bom agora eu vou mostrar para vocês a parte artística na parte artística eu apaguei um pouco a minha sobrancelha aqui com a base da Max OV passei um pouquinho de base para ele secar depois apliquei um pouquinho do corretivo da Bizide por cima da minha sobrancelha e após também eu dei umas batidinhas desse pó da Colortrende cor parcelana para ele dar uma apagadinha para dar a impressão quando eu fiz esses risquinhos das costuras dos olhinhos da Emilia ok? então eu já fiz alguns riscos aqui eu fiz 5 riscos aqui embaixo e 5 em cima acompanha mais ou menos a carreira de baixo fiz antes desses riscos de baixo um tracejado aqui circular abaixo dos meus cílios inferiores depois eu fiz esse circulozinho com esse blush aqui tem que ser bem forte mesmo meninas que a ideia, a intenção é essa da Tango eu fiz arredondado com o círculo e aqui no queixo também que é característico da Emilia e a boca depois eu vou explicar para vocês o que eu fiz ok? bom, vou terminar junto com vocês agora o olho que eu já deixei pré-pronto com primer, sombra, cremosa dourada o lápis da Boticário e a máscara de cílios essa sobrancelha eu ainda não apaguei ela eu vou mostrar para vocês como como eu vou apagar ok? eu vou mostrar isso agora que é a sobrancelha eu vou mostrar para vocês como que apaga essa sobrancelha aqui bom, utiliza uma base, tá? pode ser qualquer base que vocês tiverem em casa põe um pouquinho da base em cima da sobrancelha ó, assim minha sobrancelha é um pouco escura então ela não tampou muito bem ok, meninas? ainda ficou parecendo um pouquinho do escuro da sombra lá da sobrancelha lá no fundo mas é assim mesmo espalhei com os dedos mesmo bem por cima dos pelos da sobrancelha essa base isso é para dar a impressão que de uma boneca de pano mesmo sem sobrancelha que teria só as costuras aqui para na hora que a gente faz os riscos da costura do pano não ficar aparecendo a sobrancelha então a intenção é apagar ela totalmente mas com esse produto eu não consegui apagar totalmente mas se vocês tiverem algum outro item para maquiagem artística e quiser tampar para ficar completamente tampadinha a sobrancelha ele fica melhor ok? eu fiz uma maquiagem improvisada com os produtos que eu tenho em casa inclusive que na maioria das vezes é o caso de vocês também, né meninas? então eu vou esperar ele secar um pouquinho depois eu vou aplicar esse corretivo aqui da Bizaide por cima ó como é que ele segue como é que ele fica a gente vou vir com ele aqui e vou tentar mais uma vou dar mais uma fechada nessa minha sobrancelha para tampar diminuir a cor dela tentar fazer ela ficar da cor da minha pele ó mas os pelos absorvem o produto então creio eu que teria que ser uma coisa mais forte que tampasse melhor alguma coisa de maquiagem artística como eu não possuo estou tentando fazer essa maquiagem para vocês fazer com os itens que vocês têm em casa se vocês não deram para comprar as coisas de maquiagem artística ou não tiverem no momento ó de uma disfarçada, né? bom agora eu vou pegar esse pó aqui color trend da Avon vou mostrar para vocês a cor porcelana que foi o mesmo que eu usei no rosto ele é quase como um panqueico aqui meninos pelo menos no meu caso eu que sou bem clarinho mas ele ficou bem mais claro que a minha pele ó vou utilizar com a esponjinha dele mesmo e vou dar leve batidinha aqui por cima por cima dessa base escuritiva para ver se ele tampa um pouco o aspecto escuro dos pelos da sobrancelha bom meninos não tampou muito bem como eu falei para vocês mas deu uma leve disfarçada agora eu vou fazer os risquinhos do olho da costura do olho com o lápis aqui da Make B ok? eu vou fazer um trastejado aqui logo abaixo dos meus filhos inferiores arredondando assim seria o começo do risquinho da costura dos olhos da boneca fechar aqui tudo aí eu vou fazer um aqui apertar a lacrimal puxar a pele do rosto assim para baixo ok meninos para facilitar fazer o risco não é obrigatório vocês fazerem o risco certinho porque é Halloween então não é obrigatório ficar aquele risco certinho e é difícil fazer o risco certinho ok meninos então faço da maneira que vocês conseguirem depois vocês façam o outro aqui pegando aqui gente adreço errado em cima que foi feito circular assim importante que fica os riscos agora mais um são cinco riscos hein meninos mais um aqui ó de preferência cumprido os riscos bem cumpridos mais dois agora mais um assim agora vou encumprir esse lado de cá meninas que achei ficou um pouquinho curto em relação a esses demais que eu fiz agora tá mais ou menos do mesmo tamanho vocês olhem assim nas laterais do olho pra ver se tá mais ou menos igual o tamanho e encerra o olho da boneca agora fazer aqui em cima ok menino seguindo mais ou menos trastejado aqui de baixo na direção ó de cima pra baixo encostar aqui na sombra passa por cima da sobrancelha mesmo que é intenção apagar a sobrancelha pra poder se espantar por cima agora faz o outro aqui aqui 14 não tem problema que meninas que a hello intenção é essa é obrigatório ficar igual tenta obedecer mais ou menos só a risco de baixo e agora esse daqui é o último risco procura fazer apenas com o lápis que seja bem macio que meninos qualquer marca que vocês tiverem em casa mas o que seja mais macio que é melhor pra fazer esse riscado aqui coste bem na sombra coste bem no côncavo o risco que vocês fizeram risca bem pra ficar bem riscado bem pretinho se não for riscado direito passa de novo por cima eu tô vendo que tem uns que não ficaram muito bem riscado tô arrumando aqui ó agora ficou bom então é isso os olhos da Emília e agora eu vou fazer as bochechas da Emília já fiz esse lado aqui agora eu vou fazer esse outro lado pega o blush da Tânia ou qualquer tipo de blush que seja escurinho um rosa bem escuro peguei com a esponjinha pra facilitar e fiz assim movimento circular faz uma bolinha que nem quando vocês vão dançar fé de junina é mais ou menos a mesma intenção ó bem escuro e redondo que é uma coisa que jamais a gente faz uma maquiagem normal mas em termos de fantasia tudo é válido né meninas então assim e aqui no queixo ó faz uma bolinha aqui bem em cima do final do queixo circular bem vermelho agora essa boca eu vou explicar pra vocês como eu fiz a boca eu utilizei corretivo da Bizaide pode ser qualquer corretivo vocês passem um pouco o corretivo nela passa cinco dedos espera secar e depois dá uma batidinha do pó por cima pra poder apagar o desenho da boca a gente vai fazer um novo desenho dessa boca aqui ó utilizei esse pó de novo da color trend que é o mesmo que eu utilizei no rosto o borcelana eu dei umas leves batidinhas com a própria esponjinha no lábio pra poder apagar meu lábio então a intenção é assim ficar o lábio apagado pra poder a gente fazer um desenho do coraçãozinho bem aqui no centro do lado que é o que eu vou fazer agora pra vocês ok você pega um batom bem vermelho esse aqui é da color trend também o vermelho escândalo mas pode ser qualquer vermelho forte que vocês tiverem esse é o vermelho escândalo o B o B 1802 ó só que vocês não passam não vão passar da forma tradicional vou explicar pra vocês como se faz a gente vai fazer um leve coraçãozinho no centro do lábio vai ser assim vocês pegam um pincel pra lábios ó vão passar no batom e vão desenhar um coraçãozinho bem no meio do lábio bem na região aqui ó pega essa área do coraçãozinho que a gente tem e faz assim ó pra acha só aqui mesmo a intenção é essa o restante da boca vai ficar apagada mesmo ok meninas que é assim que é a boca de boneca que a Emília é uma boneca né então é uma boneca de pano tá passando o coraçãozinho bem pequenininho e aqui também embaixo do lábio seguindo a mesma direção de cima ó ó É isso aqui, meninas. Agora eu vou completar aqui o centro do coraçãozinho com o mesmo batom. Assim, ó. E referência com o pincel, porque pra não ultrapassar os limites aqui do desenho que a gente fez. E aí 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 Deixar bem vermelha Ok, meninas Tenta deixar bem vermelha Esse é um vermelho bem forte, ele é bem lindo Ele é o vermelho que foi muito utilizado no inverno Eu amei esse batom E aí 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 É isso aqui, meninas Vou tentar colocar mais um pouco de vermelho Coloca o máximo de vermelho Coloca o máximo de vermelho que vocês puderem Ok, o máximo de vermelho Ok, o máximo de vermelho Fica bem bonito E o toque final Algumas pintinhas que a gente vai fazer como de festa junina Com esse lápis preto aqui mesmo Vou fazer Faça umas leves pintinhas assim Como se fosse de festa junina mesmo Tenho detalhes também no nariz Que eu vou fazer pra encerrar Façam pintinhas aleatórias assim Bastante de preferência Pronto Bastante pintinhas Agora A gente vai passar no nariz também Esse blush da Tango Bem no centro Bem no centro aqui do nariz Bem vermelho Bem forte E aí A gente vai fazer pintinhas nele também E aqui no queijo Também pintinhas Esse é o resultado final Vou virar a câmera aqui para vocês Vou me aproximar Vocês vão ver como ficou Essa maquiagem De Emília Emília moderna Olha aqui Fiquei uma Emília fofa, né meninas? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu vou deixar para vocês A lista aqui Dos produtos Que eu utilizei No meu blog Juntamente com as fotos Desse look E Espero que vocês tenham gostado Cliquem no gostei aqui Para mim Se vocês gostaram Aqui embaixo Se vocês estão me vendo Para a primeira vez no canal Por favor Se inscreva aqui em cima Me ajude na divulgação E é isso Eu vou preparar Mais duas maquiagens Halloween para vocês Espero que vocês gostem Das próximas também E é isso Tchau, tchau E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau